Pessoal, o presidente Lula ainda nessa reunião aí, ele disse que vai mostrar ao povo brasileiro que o ódio acabou. Roda. Não há da parte do presidente da república, do vice-presidente da república, nenhum veto a qualquer companheiro ou companheira que queira conversar. A porta desse palácio estará aberta a todo governador ou governadora que tiver uma demanda que precisa ser discutida com o governo federal. Nós iremos tentar mostrar ao Brasil que governar de forma civilizada é muito importante para que a gente possa reencontrar a paz nesse país. Nós precisamos garantir ao povo brasileiro que a discriminação do ódio acabou. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu dia 8 de janeiro não voltará a acontecer, porque não é próprio da democracia aquela manifestação, aquela barbárie que foi feita aqui dia 8, quando todo mundo estava muito tranquilo nesse país. Ricardo, começamos com você. É estranho, não é? Ele falar de ódio. É a pessoa que mais destila ódio desde que assumiu. Parece que cada meia palavra que ele solta... Mas porque tu não, Ricardo. Cada meia palavra que ele solta, uma é Bolsonaro. Então, a política do ódio vem do PT. Isso está mais do que comprovado. Está escancarado. Quando a gente vê ele indo para a Argentina, falar mal do governo, falar mal até do governo Temer, com aquela situação de que houve um golpe, usar site oficial do governo federal para falar de golpe. Então, acho que ele não tem moral nenhuma para falar de ódio. Bolsonaro sempre agiu de acordo com a Constituição, sempre respeitou as instituições, nunca quis uma ruptura. Pelo contrário, ele era o mais aviltado pela mídia, pela imprensa, pela oposição, pelos petistas, pela esquerda. Então, é difícil acreditar numa fala dessa, que até no jeito de ele falar, ele já fala com certo rancor, com certo ódio. Então, isso é pura hipocrisia desse sujeito. Um minuto, Arnaldo. Botanário, era só love, só love, love, só amor. Para, Ricardo, menos aí, você não consegue convencer o povo, não. O cara queria bater num jornalista a cada dia, xingando todo mundo, fazendo sinalzinho de arma, de arminha, e vem falar que o Lula aqui destila ódio. Quem foi quebrar os negócios lá foi Bolsonaro. Mas tudo bem, eu acho que na fala do nosso presidente, esse ódio nunca vai terminar. Porque o ódio está sempre o parceiro ligado direto ao amor. E outra coisa, eu já disse para todo mundo, mas não adianta, ninguém vai ouvir. Essa polarização vai continuar adiaterno, como republicanos e democratas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais de 800 partidos. Mais de 800. E tem escandatura avulsa. E tem escandatura avulsa. O Brasil só tem 36, mas lá nos Estados Unidos só enxerga republicano e democrata. Aqui estão querendo fazer igual, inteligentemente, nessa seara. Só que um detalhe, a direita burra, que poderia estar aí surfando, nadando, hoje não pode falar mais nada, porque aquilo que eu imaginava que demoraria uns três anos para desconstituí-la, a idiotice, a burrice, a violência, a estupidez e a burrice e o golpismo, terminou dia 8 de janeiro. Um minuto, Renato. Bem, em relação à fala do Lula, a questão do ódio no Brasil não acabou e nem tampouco diminuiu. Essa questão só vem aumentando em relação às próprias redes sociais, a própria forma do comportamento humano, que veio passando por alterações de acordo com essa evolução tecnológica. Então, em relação ao que o Buiu disse, a questão do ódio, Buiu, o que eu quero falar para você é o seguinte, independente da questão de alguma parte, uma pequena parte dessa população ter feito essas atitudes, a direita não se resume a ela. Então, quando você tratar de falar sobre que a direita burra acabou com a direita no Brasil, é bom você pontuar que essa direita, essa parcela específica da população, ela não representa a sua maioria, ao mesmo tempo que a pequena parcela que atacou o Congresso na época anterior também não representa a esquerda. Então, nós temos que pontuar isso porque pessoas raivosas, pessoas que destilam ódio não representam em sua totalidade o movimento da direita e muito menos o movimento da esquerda. Então, é isso que eu queria pontuar para ficar bem claro, porque não é pela sua fala que a direita será destruída no Brasil. Um minuto, Samuel. Não era o que a gente ouvia de você, Lula lá, deram nove dedos e isso. Bora, Lula, Samuel. Mas, irmãos, é o seguinte aqui, só para esclarecer, também, Renan, para estabelecer a verdade, as pessoas que ficam enfiando o dedo naquele lugar lá que terminou no monocelo botônico também não representam a esquerda. É porque vocês gostam de demonizar e dizer, são pessoas. Aí, quando eu vejo aqui a fisionomia do Ricardo, parece que ele tem mais sávio do que o Lula, porque se você botar aqui a temperança, o equilíbrio, o estilo. E olha que o Ricardo, ele é muito estiloso na hora de escolher, estou esclaro, ele faz aula de tonalização, né? Agora, o que a gente precisa entender... Só me diga aqui, amigo. Tu está do meu lado, tu é da esquerda, tu está me atrapalhando. O próprio Cujui e o próprio Samuel dizem, está igual a Muiu. Todo mundo está com o Lula. Olha, pessoal, o que eu quero dizer aqui para vocês é que eu não sei mais o que o Lula tem que fazer, porque se ele prega o discurso da unidade, eu estou até curioso para saber o que o Zezinho vai dizer. O Zezinho vai condenar, né? Eu vejo a fala aqui do Renan mais equilibrado. O Ricardo, ele chega aqui e fala o seguinte, olha, o cara tem o ódio, deixou o ódio mais do que o Bolsonaro agrediu mulheres, né? Durante os quatro anos, mentindo, de forma quanto mais. E aí eu vejo na fisionomia do Ricardo a tristeza dele ver os 26 estados da federação, mais do Distrito Federal, reverenciando o Lula como presidente e ainda acreditando no negócio de golpe. E diminuiu sim, Renan, o ódio, né? O Xandão avocou para ser a responsabilidade e tirou os patriotários aí da frente dos quartéis generais, não tem mais discursozinho em internet, né? O senhor Ricardo mandando ali num grupo ali do WhatsApp algumas coisinhas com algumas outras pessoas, mas aquele negócio, não, não existe mais. Minimizu, agora, isso é o quê? É um estudo que a gente vai conseguir catalogar, Cícero, de forma antropológica, estudando acompanhamento, daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Porque eu me recuso a crer que o povo da direita seja esse povo arruaceiro. Quem estava lá são os ibecis que pegaram corda da extrema direita e estão sendo penalizados até agora. A direita é inteligente, representada aqui pelo Ricardo, que o Ricardo dá corda, mas ele não vai. E o Renan, que é uma pessoa equilibrada, não foi no otário de pegar avião para ir lá para o dia 8 e fazer madera, não. Muito bem, muito bem. Senhores, a Josi, que é uma espectadora seleta a nós, um beijo para você, Josi. Obrigado pela audiência. Ela disse para o Frota que o Frota tem que virar o disco, mudar de lado o disco dele virar, porque senão vai furar de tanto ele falar a mesma coisa. E disse que é para o Buiu ficar, viu, Buiu? Que não é para você tirar férias, não, para você ficar. Zezinho, sua vez. Na verdade, é o seguinte, ali não cabe no momento desse vingança, governar com vingança, com discurso que diz, ah, nós vamos pacificar, unificar o Brasil e a gente não vê na prática. Só vê discursos, na verdade, que vai de encontro do que fala Lula, Lula, paz e amor. O que nós estamos vendo ali era o momento, eu acho que 8 de janeiro foi um desastre, todos nós, ninguém aqui aplaude esses atos, ninguém. Lula ganhou de presente, ganhou com isso uma governabilidade e está o tempo todo querendo surfar nessa onda agora de ficar o tempo todo com palavra desastrosa. Num momento desse é para discutir um projeto com os governadores, não. Vai falar de 8, que não dá. rapaz, será que nós vamos ficar, até quando, ouvindo esses discursos? Zezinho, só para não me cometer injustiça, que eu estou numa dúvida. Tu participou da reunião? Porque do jeito que tu fala assim, o que tem aqui na RemaTV é um corte isolado da... Sabe quanto tempo durou a reunião do Lula? Porque tem aqui alguns cortes, tem alguns cortes. Eu estou discutindo aqui, Samuel, não faça ginástica mental. O Marcos Rocha, que é o mais... Você só tem retórica. Ô, meu amigo. Ah, que é isso. Que tu não está até sem retórica, que tu... Ei, é um modelo democrático e não sei o que, é a verdade dos fatos, verdade de nada. O bolsonarista, Marcos Rocha, participou da reunião de forma civilizada. Você, como sempre, seu debate é ideológico. Seu debate é ideológico, é igual a bola de Lula. Ele pegou na mão do Bolsonaro? Pegou? Quem? Pegou na mão do Lula, não é o bolsonarista, Marcos Rocha. Até o Ricardo já entendeu. Eu acho que a única pessoa que não assimilou a derrota do Bolsonaro é do Zezinho. Ah, meu amigo, eu tenho compromisso com o povo de... É o colinho do papai. É o colinho do papai. Zezinho, terminou o seu comentário? Como é que conclui aqui uma fala se tem Samuel, Buiu e só... Rapaz, não dá. Ô, diretor, deixa o microfone do Arnaldo cortado, tá? A partir de agora cortado. Só quando eu chamar, liberar, você não tem condições, não. Não tem condições. É o campeão. Entendeu? Aí eu vou ser obrigado a dar o meu voto sobre as férias. É o voto simpático. O voto Minerva, né? O voto Minerva.